Caminheiro sem destino Hoje aqui, amanhã, com dengo a colar E o pó das estradas apagando Os xodós que eu tive por lá Foi em doce que ela surgiu Tava escrito, Aurélia, chegar Aurélia, ai, ai, Aurélia Só de olhar teu olhar, Magneto Vi logo o meu fim Que paixão, foi o choque da peste Meu corpo tremeu, que nem curumim Aurélia, ai, ai, Aurélia Ai, bichinha, se tu me deixar Vai ser muito ruim Faço um arte no leste e no oeste No sul, no nordeste Do cabo de mim Cabinheiro sem destino O destino é Deus quem dá Sempre em paz comigo mesmo Coração só pra cantar O chanego hoje é aqui Amanhã, com dengo a colar E o pó das estradas apagando Os xodós que eu tive por lá Foi em doce que ela surgiu Tava escrito, Aurélia, chegar Oh, Aurélia, ai, ai, Aurélia Só de olhar teu olhar, Magneto Vim logo o meu fim Que paixão, foi o choque da peste Meu corpo tremeu, que nem curumim Oh, Aurélia, ai, ai, Aurélia Ai, bichinha, se tu me deixar Vai ser muito ruim Faço um arte no leste e no oeste No sul, no nordeste Do cabo de mim Oi, 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 oi